Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Arc Survival, eu sou o Goku E hoje vamos tirar um ovo de Ptero Badass Eu tenho estes dois Pteros my friends, este 747 é fraquinho, este foi domado num dia em que a atualização do Anunnaki Bugou Epic Level, eu tirei o Epic Level testei dificuldade 34 e a dificuldade 34 também não funcionava Tudo por causa da utilização do Anunnaki E este do meio hoje Pessoal, digam aí nomes para os dois, este é majo e este é fêmea Fico à espera dos sustentos aí nos comentários do vídeo e vamos lá tirar um ovinho O metting e o... o crescimento e o... o tempo de acolher o ovo está mais rápido Podem ver que até ali a barrinha do metting está a subir rápido Tenho andado aí com problemas em... a nível de gravação O Open Broadcaster não me grava a imagem do... do Arc, não sei porquê Fica a preto Ou seja, fica sem imagem, eu tinha vários vídeos gravados E quando fui ver fiquei... pior que estragado Hoje estou a usar o Shadowplay, vamos lá ver Estou a carregar no U que eles assim não se começam para ir a mexer Sem parar em quietos Eu depois vou organizar aqui a minha base Porque estou com cena de ter sido raidado Com o wipe O wipe foi no dia 9, pois foi raidado logo a seguir E então tem sido complicado Agora o servidor está PvE semanal E PvP ao fim de semana Eu sei que não vai agradar toda a gente Mas agradou a maioria Porque há pessoas como eu Que gostam de jogar Arc Para se divertir E não preocuparem-se só com... Guerras, etc Sei que as guerras fazem parte do jogo Mas... Pronto... Prefiro... Principalmente para uma pessoa como eu Que tem estado aqui dedicado ao servidor de manhã até à noite Torna-se complicado depois o raid O raid O raid Ser raidado Para... É isso... Não era isto que eu queria fazer Vou também... Vou tirar aí um ovo de... A pena não dá para tirar de morcego Pelo menos foi como disseram Eu ainda não disse temos até vou testar mais logo Vou tirar aqui um ovo de... De Morphodon Elite Este aqui é... A fêmea é esta aqui... E incluímos dois ovos num vídeo só... Os mod pessoal Vão ficar aí modpacks na descrição Não se esqueçam de avaliar Deixem lá um likezinho É... O servidor está com 35 slots agora Mas... Mal encha... Os 34 slots Nós vamos aumentar logo Ah... Porque... Até lá não nos compensa estar Principalmente agora no início Vamos fazer uns kits Tipo kit iniciante Ah... Etc... Para usar também os players E para quem quiser ajudar também servidor Porque aí já vai ser uma boa contribuição Para quando Nós quisermos a... Aumentar os slots Ser mais fácil Percebem? Entrem lá no grupo do... Do Facebook Da Steam Qualquer coisa podem me contactar pela minha Steam Ah... Sem problema algum Ou pelo Facebook do canal Eu... Ou pelo... O e-mail O e-mail também está aí na descrição do... Dos vídeos sempre Por isso qualquer coisa Eu não sei quando é que este vídeo vai sair Vai depender da minha internet Vamos ver... Cadê o outro cara? Ah... Estás aqui em baixo... Já estás sem o enderinho né? Já... 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 Vamos lá... Colocar e incluir os ovos Agora está... Ali preso na porta Isto é a minha incubadora Eu vou fazer assim uma... Uma mini visita Só dropar aqui... Os ovinhos Aqui... Na parte de baixo É onde... Eu tenho... O... Gerador portátil Do... Do mod... Arc Advanced Um mod muito bom Aqui em cima É onde eu tenho os frigoríficos Que quando queremos guardar algum ovo Que quando queremos guardar algum ovo Colocamos aqui... Fechar a porta... Isto é mod... Metaloid Glass As lampadas É... Arc Advanced Também Esta porta dupla É... Extra Arc Para quem não conhece Eu só coloquei um mod Principalmente por isso Que eu gosto muito destas portas Para... Ei lá... Dois dimorfadões Pessoal É... Quero nomes Pessoal Depois deixem os nomes E agora? Falta-me conseguir chegar Outro dimorfadão Aaaaaah Ok... Agora vou puxá-los para aqui Para conseguir dar carne Deixa... Anda... 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 Espera aí... Faça assim... Pick up... E agora... Carne... Ai... Não tem aqui carne... Ai meu deus... Que desgraça... Este não tem carne... Este tem carne... Que desgraça... Que desgraça... Que desgraça... O que é do outro dimorfadão... Que é do outro dimorfadão... Não consigo encontrar o outro dimorfadão... Ai tá... Aqui fora... Que susto... Olhem... Isto agora são um casal... E é um casal... E é um casal... Fiii... Brutal... Pessoal... É a primeira vez que me saem gêmeos... Ha-ha... Brutal... Deixa cá ver os resultados... Do Paternodon... 488 de peso... 736 de speed... 516 de melee... 882 de vida... Fraquinha... Mas pronto... 960 de... Cetamina... É... Mas... Vai dar... Pessoal... É uma fêmea... Ha-ha... Brutal... Nome para... Baby... Paternodon... Badass... E... Para os dois... Para aqui... Para os nossos dois... Deixa eu tirar o meu print... Para fazer a miniatura... Pera aí... Vou fazer assim... Assim... Para fazer... Isto vai ser... A miniatura... Fiche... Uhuuu... Brutal... Estou a ver... Eu já estou juvenis... Vou deixar assim... Para vocês verem... A barra do Maturation Progress... A crescer... Rápido... Hã? Um dragão... Este dragão tem que sair daqui para fora senão... Isto agora está um exército de dragões... Eu sei... Isto... Sai... Boa... Boa... É isso... Sai... E este... Não tinha não... Para aí... Filho... Orra... Estão a ver a barra do Maturation Progress... A crescer... Vou ver o nível dos pais... Para ver... Ora bem... O de uma dar é 417... E o meu... 381... Foi bom... Foi bom... Foi bom... Foi bom... Foi bom... O Pterac... Já era para ver que não fosse... Muito alto... Não é? Hoje ainda vou tentar ir a procura de um... Plesiosauros Champion... Eu não sei porque... Se houver aí alguém que perceba de... De config de servidor... Dark... Diga aí porque... Eu não encontro... Champion Quetzl... Hã... Champion... Modosauros... Não encontro... Hã... E mesmo alfas de móveis... Eu encontro muito poucos... Não sei... Se... Será alguma coisa... Que eu tenho mal configurado... Porque... Eu tenho... O Anunnaki... Em primeiro lugar... Por isso... Não sei... Hã... Eu vou fazer eventos... Por exemplo... A 3 bosses... Para poder... Ser mais simples... Porque senão... Um player iniciante... A dar assim logo caras... Com um boss... Não é... É aquela... Coisa... Eu estou a pensar... Fazer eventos... Por exemplo... Num sábado à tarde... Spawnar... Colocar... Se calhar... Uma ilha flutuante... Não sei... Vamos ver... E... Colocar... Um... Boss... Depois... Por exemplo... No outro dia... Por exemplo... No domingo... Faço outro boss... Faço... Por exemplo... Um fim de semana assim... Hã... A ver... Hã... Hã... Olha o que eu fiz... Tenho mais uma print... Hã... 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 Minha estufa... Pintei tudo de azul... Que eu gosto de de azul... Assim ó... Aqui com os pontinhos pretos... Hã... Hã... Eu não sei quem é que deu morro nisto... Porque isto está aqui tudo... Danificado... Mas pronto... Aqui é a estufa... Ainda estou a fazer... Hã... As crops... Depois coloco um irrigation... Com... Aqueles... Que são quatro... Não é? Por aqui para fora... Com as torneirinhas a deitar água... Aqui coloco... Um gerador... No teto coloco... Duas lampadas... E depois... Frigorifico... E... Dois armários do Storage Plus... Que são... Isto tem o correct structures... Mas eu não gosto muito deste... Ainda se calhar... Ainda vou testar outro... Normalmente eu coloco estes aqui... O Outlooker... Ou... Este aqui... Que é pequenino... Assim... Ao alto... Muito porré... Gosto muito do Storage Plus... Do Storage... Agora é Storage Mais... Antes era Storage Plus... Antes tinha uma cena que eu curtia... Que era aquilo... Quando tu chegavas perto... Aquilo abria... Tipo... Vou-vos mostrar... Tipo... 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 Fazia tipo estes... Que abrem... Estes são do Arc Advanced... Está a ver... Ah... Estes aqui faziam isso... Mas agora já não fazem... Se calhar é para não dar tanto lag... Há esta mesinha... Do Arc Advanced... Também... Que é para fazer... Alguns capacetes... Eu gosto bastante destes... Pois tem aqui os de... Good Air... Que tem os do... Skyrim... Cabelos de... Mulher... E cabelos para homem... E algumas mascaras... Eu gosto bastante deste aqui... Do... Do... Do Goku... Do... Nightwing... E... Do... Este aqui do Zelda... Há alguns que ainda estão... Eles ainda devem estar a trabalhar neles... Ah... E o do Joker... O do Joker também é porreiro... Ah... Ainda devem estar a trabalhar neles... Que eles ficam meio bugados... Mas... São fixos... Antes tinha o skin mode... O skin mode foi removido... Não sei porquê... Pessoal... O que é... O para terminar o vídeo... É deixar que eles cresçam... Não é? Tipo a fazer um aumento aqui na escadeira... Ainda não sei como é que vou fazer... Se está a pensar... A largar... Para aqui... Para colocar um portão... Mas não sei... Porque eles aqui conseguem passar... É preciso é... Puxá-los... Mais ou menos... Para isto... Um quadrado aqui... E depois correr... Não é? As portas têm que estar abertas... Assim... Não podem estar abertas... Assim... Porque senão eles ficam aqui... Bugados de lado... Então... Eu abro... Fecho para dentro... Tornar vir dirente... E elas abrem... Para fora... Não é? Ah... O meu castelo... Bonito... E depois aqui vocês perguntam... Ah... Tudo... O que é isso? Ainda falta colocar ali... Estas beirinhas... Isto aqui... São... Os quartos... Cada player tem o seu quarto... Onde coloca... Uma cama... Vou-vos mostrar... Isto está vazio... Coloca... Uma cama... E decora como quiser... Eu no meu... Por exemplo... Usei aqueles... Deixa cá ver... Insert... Coloquei... Um destes... E um destes... Lado a lado... E fico com dois pisos... Basicamente... Onde... Coloco a cama... O armário... Para... Para as minhas armas... Para a minha roupa... Que apanho em drops... Coloco lá tudo... E coloco umas luzinhas... Quando for às cavernas... Que apanho... Os troféus... Vou por lá... Os troféus... Estou a pensar... Fazer um vídeo nisso... É ir... Às cavernas... Fazer... Sei lá... Dez vídeos... Apesar que eu não tenho muita sorte... Principalmente... Na caverna... Da ilha dos carnívoros... Aquela caverna para mim... Eu caio sempre... Apesar que agora é meio complicado... Ir por lá... Por causa dos... Esqueletos... Já está meio... Maturing... Maturation... Progress... Nem vi o status deles... Temos... 2.638 de vida... 136 de Speed... 375 de milí... 774 de peso... E tu... Deixa ver... É igual... É... O pter é bem que fiz... Olha aqui que fofinho... Até que agora apanharam, eu só quero um coelho, um casal de cada balaço, que era para o que? Para depois tirar filhotes. Os que crescem mais rápido são os dragões. Em cinco minutos, dez minutos no máximo, conseguem tirar e coelir o ovo e tê-lo em adulto. É mesmo muito rápido. Este já está adolescente, aquilo também já está adolescente, falta agora aqui o pterozinho. Deixa eu colocar já aqui só o ptero que eu estou a fazer. Montes de celas. Posso ir agora colocar de novo a enquevadora. Deixa eu ver se eu consigo colocar certinho. Isso. É uma pontinha mesmo, mas está bom. Estes ar-condicionados são do extra arco também, do modo das portas. Estes vocês podem desligar, turn off, turn on. E ficam na parede, o que é fixe. Eu acho que me atrai aqui um. Vou colocar este aqui. Aqui, coloco do lado deste aqui. Isso mesmo. Só que este ainda espalha ao fio, que eu não gosto muito do fio. Já por exemplo, os ar-condicionados do Arc Advanced, que acho que é este. É o ar-condicionado normal, só que é pintado, é pick up. Acho que é pick up, acho que sim. Não espalha ao fio que eu não gosto muito. Mas isso são opiniões e gostos. E como gostos são relativos. Agora, o que eu vou fazer é upar este ptero, até vou upar em vídeo. O ptero, ou ptero, desculpa. E tiro outro, o que vai ser awesome. Aí, pode ser que saia o level mais alto. E se sair fêmea, a seguir pode ser o level mais alto. E por aí fora. É fixe, não é? Eles já estão granditos, não é? Já passou de meia barra do met-met-tration. Met-tration. A estufa, fiz assim. Em forma de telhado, em rampa. Acho que foi engraçado. Não sei, não sei. Mas, por agora vai ficar assim. Gostei, foi... Ah, eles atualizaram porque... Que era isto que eu ia falar a pouco e esqueci-me. Os portables refrigerators do... Mod Arc Advanced, não era assim. Era, ai... Era tipo o free brief normal, só que mais pequenino. Agora, atualizaram para isto. Ficou bem fixe. Outra coisa que eles mudaram também. O... A forma, basicamente, o efeito. Foi o stove. Aqui. Antes era só uma parte. Agora são tipo 2. O kibble cooker. Também mudaram o efeito. Antes era um frigorífico. Com a tampa vermelha. Agora é assim. Parece que vai da smith e que eles colocam. Isto da smith eu gosto bastante dela. Porque para além de funcionar em eletricidade. É pequenina. Bonitinha. E... Pick up. Há aqui algumas coisas que eu ainda não testei. Mas se calhar vou testar em vídeo. Que são estas cenas aqui do... Por exemplo isto. Só que por exemplo isto leva um metal-lingote. 50, 25 cimento. E leva o cooper plate. Cooper plate faz-se... Aqui no cauldron. Estão a ver? E é preciso. Um de glass panel. Glass panel é feito com... Esta madeira aqui. Não. Estava a ver errado. É com cristal. Até vou fazer. Aquilo ali para testarmos já aqui em vídeo. Só tenho este metal. Não sei se vai chegar. Cimento. Estou. Acho que está a fazer o save work. Yeah. Estava a fazer. O save work. Cristal. Tenho algum. Então. Deixa a ver. Quanto metal é que eu tenho aqui. Só tenho 5. O metal não vai chegar. Ah. Mas também preciso disto aqui. Portanto eu vou pôr isto a fazer. Assim. O que é que falta para isto? Falta pedra. Vou fazer 5 glass panel. E vou fazer buscar pedra para fazer. O outro. E depois testo em vídeo. Porque aquilo parece um armário. Mais diferente. Por isso é que eu queria testar. Pronto. Deixa-me ir lá ver. Quanto é que é preciso de metal. 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 Ele foi. Não. Structure Switch. Storage. Preciso de 50 de metal. Vai ter de ficar para o outro dia mesmo. Porque eu não tenho metal. Tinha nem que informar. Ah. Já estou quase pessoal. Agora para não estar aqui a secar. Porque. Pronto. Agora a coisa é belos crescer. Por isso. Fiquem bem pessoal. Espero que gostem deste vídeo. E até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau. Tchau.